Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, então, o tema da aula vai ser sobre repertórios que encaixam em qualquer tipo de tema de redação. Só que hoje eu decidi focar em repertórios para usar na introdução. Eu e o Gustavo, desculpa, a gente já passou toda a estrutura para vocês de uma dissertação, né, eu tinha falado sobre introdução, depois o Gustavo falou sobre desenvolvimento, eu acho. Não, mentira, eu acho que ele falou sobre introdução, depois eu falei sobre desenvolvimento, ele falou sobre conclusão, acho que foi isso. E aí a gente combinou agora de começar a falar com vocês um pouco sobre repertório, né, porque no Enem, o repertório ele pontua bastante, ele é muito importante. Então, lembrando, né, retomando a receita, né, a gente geralmente tem, para você pôr me aqui de novo, que a gente tem um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento e um de conclusão, né, então é assim que se estrutura a redação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre repertórios que eu acho que ficam legais e são muito utilizados na introdução. E por que a gente precisa de repertório, né? Um dos motivos que a gente precisa de repertório é porque ele ajuda a gente a ter uma redação que não parece que a gente está falando, tipo assim, fonte é vozes da minha cabeça, sabe? Isso ajuda muito. E também porque deixa a redação mais, tipo, bonita, assim, a pessoa olha e fala, nossa, que repertório legal, como que ela contextualizou tudo e tudo mais. Para que a pessoa usa um repertório muito criativo, tipo, colocar tipo a Ana Paula aqui do BBB, entendeu? Tipo, nossa, olha ela, meu Deus, que repertório é esse? E outra coisa também é por conta das competências do Enem. Eu me toquei esses dias que nem eu nem o Gustavo, a gente passou para vocês as competências do Enem, né? Cada uma pontua 200 pontos e a nota máxima é mil. Então eu trouxe hoje para falar com vocês sobre essas competências e por que o repertório se encaixa em alguma delas, né? A primeira competência que pontua 200 pontos é a gramática. Então é demonstrar domínio da modalidade descrita formal da língua portuguesa, que é igual, assim, você acertar as pontuações, utilizar vínculos conectivos, não ter desvios de concordância, de acentuação, de crase, por aí vai. Então aqui avalia mesmo a sua gramática. Na competência 2, é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Dentro dos limites estruturais do texto, de certo sentido, a argumentativa em prosa. Então aqui, essa 2, ela já avalia mais coisas, né? Primeiro, ela avalia você entender o que é o tema da redação e fazer uma redação de acordo com o tema. Por exemplo assim, sei lá, tem uma redação não pode fazer uma redação sobre suicídio diretamente, porque não é a mesma coisa, sabe? Você tem que fazer uma redação sobre o problema da depressão aqui no Brasil. Aí você faz sobre um tema que diverge um pouco, aí você já foge do tema. Então você perde o ponto aqui. Fora isso também, aqui ele avalia um pouco também do seu repertório, né? Porque também avalia se aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o seu tema. Então assim, você usar repertórios históricos, de filosofia, de sociologia, de geografia, enfim, de várias matérias de história, devia ter gente colocando, assim, repertórios de física já, colocando a lei de Newton. Isso conta nessa competência, sabe? Você conseguir englobar várias áreas para argumentar. E também seguir, aqui avalia também você estar seguindo um texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, você fazer uma estrutura, né? Que foi o que eu e o Gustavo te ensinamos. Que é fazer a introdução, o desenvolvimento, a conclusão certinho, como é a estrutura padrão. Certo? Então tudo isso pontua aqui, e aí conforme você for se adequando, você vai tirando 40 pontos, né? 40, 80, 120, 160, 200, que é o máximo. E tem a competência 3, que também tem a ver com o repertório, né? Que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. A competência 3 mede a qualidade da sua argumentação. Geralmente eu penso assim. Aqui tem a ver com o repertório também. Você tem um bom repertório, que relaciona bem as coisas. E você tem uma redação assim, que os parágrafos fazem sentido, tem uma conexão, por exemplo, lá da introdução, que a gente ensinou pra vocês. Que a tese, você já dá um spoiler do que vai ser o seu desenvolvimento. E você realmente seguir o que você colocou no seu spoiler. Tem parágrafos assim, que os conectivos estabelecem a relação satinha entre os parágrafos. Enfim, tudo isso é medido aqui. E também os seus argumentos, eles são bem desenvolvidos, né? E bem feitos. E realmente tem a ver com o tema. Tudo isso é medido na competência 3. E lógico, repertório ajuda. Você tem um argumento mais sólido. Por isso que também a qualidade da sua argumentação tem a ver com o seu repertório. Também entende. Não vão ser o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui também já entra um pouco mais de gramática, só que entra na parte de argumentação. Aqui geralmente é você usar os conectivos direito. você usar mecanismos da gramática para, vamos dizer assim, incrementar o seu texto e fazer com que ele seja bem desenvolvido. Eu comecei com o Matheus para ele dar uma aula para vocês um pouco melhor sobre algumas competências que eu não vou falar aqui direito. E o 5 é elaborar a proposta de intervenção. Então, é você fazer aquela conclusão que eu acho, não lembro se fui eu ou se foi o Gustavo que passou para vocês. Mas, é você fazer uma conclusão daquele modelo que me ensinou. Respondendo quem, o que, para que, como, afim. E ter o detalhamento. Ter todos aqueles itens que a gente citou. Isso daqui você já tirou 200. Então, né, como eu falei, a gente tem 200 pontos aí na competência 2 e ela é a competência, assim, que eu acho, assim, que o repertório pesa mais. Então, eu trouxe ela aqui para vocês, a grade delas. Então, assim, se você pontua 1, você tira 40 pontos, aqui 80, aqui 120, aqui 160, e aqui 200. Então, vamos lá, né, o que você precisa para apontar cada coisa e o que é o máximo. Então, assim, para você pontuar só 40 pontos, você tem que apresentar o assunto, tangenciar o tema, ou seja, você não segue o tema certinho, você dá uma escapada. Igual eu falei, tipo, o tema é sobre o problema da depressão no Brasil e você começa a fazer uma redação inteira sobre suicídio, sabe? Aí você tangencia o tema. demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Então, sei lá, você faz uma redação que parece mais uma narração, sabe? Um texto narrativo, um texto de um blog, que isso é muito comum, às vezes, para a aluna que está começando a fazer dissertação. Eu uso a primeira pessoa, igual eu falei para vocês na primeira aula, para nunca fazer, e faz umas coisas, assim, que fogem, né, desse estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Isso faz com que você pontuiu. 40 pontos só. E tem traços de outros tipos textuais, né, que é igual eu falei, essas questões. Para você apontar já 80 pontos, já sobe um pouquinho, você tem que desenvolver o tema, né, recorrendo à cópia dos textos motivadores, ou apresentar domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo a estrutura como proposição, argumentação e conclusão. Então, o que acontece? Aqui, nesse caso, você pode, por exemplo, assim, fazer estrutura, mas o seu repertório é copiar do texto de apoio. Isso não pode, mas, assim, eu queria que vocês atentassem. Depois, acho que eu vou mostrar para vocês, não nessa aula, mas, assim, a gente tem no Enem textos de apoio. E esses textos de apoio estão relacionados com o tema da redação. E eles trazem argumentos muito válidos para vocês usarem na sua redação. Então, o que vocês podem fazer é o que a gente chama de paráfrase, vocês podem parafrasear, ou seja, escrever copiando, mas de um jeito diferente, sabe? Se você fazer aquele copia e cola, escrever exatamente o que está ali, sabe? Você não mudar nenhuma palavra, escrever exatamente como está no texto de apoio, aí você cai aqui no 2, né, da competência 2, que é só 80 pontos. Você perde muito ponto porque você fez uma cópia, você não pode fazer cópia. Tá? Aí, para você apontar a gente 120, né, subindo 40 pontos. Ah, tá, e aqui também é assim. Ou, por exemplo, né, se você, vamos supor assim, você fez o repertório e o repertório não copiou nada do texto de apoio, mas se você tiver, tipo assim, uma estrutura que parece dissertação, você não usa a primeira pessoa, você tem ali uma noção, só que você não segue essa estrutura que eu e o Gustavo te ensinamos, que é fazer a introdução, depois fazer os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, você se perde um pouco e aí você já cai aqui nesses 80 pontos. Se você pontua 3, né, que então se acrescenta mais 40 pontos, que seria igual a 120 pontos, quer dizer que você desenvolve, né, o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo e argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Nesse caso, quer dizer assim, que a pessoa tem um domínio razoável, então ela segue a estrutura, só que a argumentação dela não é muito forte, ela não está muito bem desenvolvida. Por sinal, gente, minha primeira vez que eu fiz edação da Elen é minha competência 2.3, tá, então eu tirei 120 pontos aqui, né, e aí é por conta disso, às vezes você não tem um parágrafo assim muito bem estruturado e não tem uma argumentação muito forte, sabe, não é uma argumentação que convence o corretor e aí você acaba caindo mais ou menos aqui. E assim, gente, eu não concordo com esse negócio de previsível, sabe, porque eu já vi nas suas notas mil que tinham argumentos assim muito clichês, então assim, pra mim, cair aqui na 3, você não tem um argumento muito forte, sabe, colocar assim em repertório, colocar umas coisas assim, e não desenvolver bem, sabe, só jogar ali, sabe. 4, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. então aqui, a pessoa, né, pra pontuar 160, só tem 40 pontos descontados, ela tem, né, uma argumentação muito boa, muito consistente, tem um bom domínio da estrutura, da dissertação, faz tudo certinho, a questão é que ela não tem um repertório sociocultural produtivo. No Enem, a minha professora falou pra gente, lá na minha turma, eu lembro, que assim, você precisa ter um repertório sociocultural produtivo, pra você gabaritar essa competência, então em algum dos seus parágrafos você tem que ter um repertório, seja de filósofo, historiador, questões históricas, sociológicas, geográficas, ou físicas, se você for uma pessoa que consegue relacionar umas coisas assim, ou de filmes, séries, livros, enfim, você tem que usar e usar bem utilizado, sabe, você não pode jogar ali um repertório e não fazer a ligação dele com o tema, né, então, se você só jogar ele ali e não fazer a ligação com o tema, você pontua 160. Agora, você pontua 200, né, então você tem que desenvolver o tema por meio da argumentação constante, ter o repertório sociocultural produtivo e apresentar excelente domínio do texto, então você tem que saber a estrutura da redação certinho, fazer do jeito que eu estava ensinando para vocês, fazer a introdução, os parágrafos de desenvolvimento, a conclusão, toda aquela estrutura que a gente passou e ainda por cima ter um repertório sociocultural bacana, né, pelo menos um e que seja muito bem utilizado e que se ligue com o tema. Né, então, como eu já tinha falado para vocês, dali, não pode copiar, então não siga a música da Xuxa, né, que fala que você cria um negócio a copiar, pelo amor de Deus, não copiem texto de apoio, isso é um erro muito comum, né, que às vezes a pessoa tipo, ler os textos motivadores e dar aquela inspiração, porque às vezes os textos motivadores realmente dão uma inspiração para a gente, tem vezes que existem os motivos, mas tem vezes que eles são realmente motivadores e a gente acaba querendo copiar e a gente não pode copiar, a gente pode copiar sem, sabe que quando seu amigo te passa de trabalho e você não copia e você faz diferente, é tipo isso, sabe, só que tem que realmente fazer diferente, sabe, não copia, senão você vai perder ponto. E a competência 3, que também tem a ver com o repertório, né, gente, o que é a competência 3? É você, vamos lá, essa daqui ela pode pontuar a zero, quer dizer que assim, você não tira nenhum ponto, que é quando você apresenta fatos, opiniões, não relacionadas ao tema e sem ponto, e sem defesa de um ponto de vista. Então assim, você apresenta uns argumentos nada a ver, tipo, eu lembro que a professora mostrou uma redação para mim, para a gente, na minha sala, e que vai ser uma redação que a menina colocava que, essa era uma redação sobre racismo, e aí ela estava falando que uma aluna da escola xingou um porteiro, porque ele era negro, uma coisa assim, sabe, e aí realmente fica tipo, sabe, uma opinião, um fato ali jogado, e que acaba sendo só uma experiência pessoal, então quando você vai apresentar uma informação, você tem que geralmente usar coisas mais concretas, né, e fora também que você tem que relacionar com o tema, então por exemplo, você não pode pegar um tema sobre racismo e jogar um argumento sobre problemas mentais no Brasil e não relacionar e ficar um negócio tipo, nada a ver assim, também. Para você pontuar já, então, 40 pontos, você tem que apresentar informações, fatos e opiniões pouco relacionadas ao tema ou incoerentes e sem defesa de ponto de vista. Então aqui você já relaciona com o tema, só que não relaciona bem com o tema, né, então você foge um pouco do tema na sua argumentação, sabe, você tem aqui um pouco de desvio e aí acaba fugindo um pouco, tangenciando um pouco o tema. Aqui, né, para você pontuar já 80 pontos, você já apresenta informações, fatos e opiniões relacionadas ao tema, então você já não está tangenciando os argumentos, mas que eles são desorganizados ou eles são contraditórios, ilimitados aos argumentos dos textos motivadores, ilimitados de um ponto de vista. Então o que acontece, se você não desenvolve argumento que você mesmo pensou, você só faz uma cópia, né, dos textos motivadores, dos argumentos que são apresentados lá, porque lá nos textos motivadores eles vão apresentar argumentos para você, que falando disso que é um problema, só que assim, você tem que ir além um pouco, sabe, dos textos motivadores. Mas assim, os argumentos dos textos motivadores não é errado, questão é igual eu disse, você copiar, né, e tudo mais, e ficar muito preso. Mas assim, sendo bem sincera, já vi a da Sui Nota 1000 que utilizaram argumentos do texto de apoio e não perderam na competência 3, ok? mas assim, o que pesa aqui é você ter argumentos contraditórios, sabe, tipo, por exemplo, você fala em um parágrafo que o problema ele tem que ser resolvido com leis mais rígidas e não sei o que lá, e depois você fala que, sei lá, que as leis serem mais rígidas não vai resolver nada no outro parágrafo, sabe, é extremamente contraditório, então tem que tomar cuidado para você não fazer o argumento e depois invalidar ele, entendeu? Para você pontuar, então, 120 agora, não, calma, 40, 80, é 120, apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitar os argumentos dos seus motivadores e pouco organizados, né, então aqui o que acontece, você já está relacionado ao tema, você não está mais tangenciando, você está limitado aos textos motivadores, então você não apresentou nada fora do que já foi apresentado nos textos motivadores, mas, assim, a sua organização de parágrafo, ela está ruim, né, a gente já passou para você, o Gustavo já passou para vocês, que tem, né, que tem aquele começo do parágrafo, tem que colocar depois o repertório, aí depois, acho que foi eu que passei com o Gustavo, e depois tem que ter o final, né, não pode ser parágrafo positivo, enfim, eu dei tudo isso no final do desenvolvimento, como faz o parágrafo de, um parágrafo padrão, né, de desenvolvimento, então é aqui que você pede, se você não seguir aquela estrutura direitinho, e, enfim, ficar um parágrafo meio de organizado, geralmente é por conta disso, não seguiu aquela estrutura. Para você pontuar aqui 160, você tem que apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada, com indício de autoria, em defesa de um ponto de vista. Então, assim, aqui na 160, quando você pontua 160, você vai opinar, você vai colocar as informações, os fatos, as opiniões, tipo, a sua argumentação mesmo, assim, só que ela já vai estar mais organizada, ela já tem aquela estrutura, e tem indício de autoria, sabe, você pode, por exemplo, ter copiado um pouco dos textos de apoio, mas dá para ver que você também utilizou a sua opinião. E aí, para você gabaritar nessa competência, você já tem que apresentar fatos, opiniões relacionadas ao tema proposto, de forma consistente. Então, assim, não basta ser só organizado, tem que ser consistente, configurando a autoria, em defesa de um ponto de vista. Ano passado, eu tirei 160, na competência 3. Eu lembro que o motivo do titeado era porque, assim, a minha introdução do parágrafo não se encaixava direito com o repertório, meu repertório ficou jogado. Isso foi o que minha professora falou, e realmente, quando você é o resultado do Enem, eu vi a minha redação, eu tinha perdido ponto na competência 3, e aí, eu perdi 40 pontos. Então, assim, acontece. Então, assim, tem que tomar cuidado, assim, para você estar com o parágrafo, assim, bem estruturado. E isso, assim, é muito treino, muito treino, fazer muita redação, pedir para alguém corrigir, ler sua redação, apontar para você os seus erros. Se a pessoa corrigir, não sei se aqui no Rosa vocês usam plataformas, mas, assim, eu super recomendo usar do Me Salva. Tem outras também, acho que eu imagine, se vocês puderem utilizar, é muito bacana. Ou, assim, se eu estiverem, aqui no Rosa também tem os monitores, esperem para eles corrigirem. Se quiser mandar para mim corrigir também a redação, pode mandar, eu super corrijo para vocês. E, assim, é muito bacana, porque você tem uma noção, assim, que você tem no meio das competências, que você precisa melhorar. E, assim, a competência 2 e 3, assim, eu acho que são as que mais dão pepino, sabe? São as mais difíceis, assim, de você gabaritar, assim, junto com a de gramática, né? Porque, às vezes, você sempre encher uma vírgula, uma crase, uma coisa assim, e perde ponto também. Acho que são, assim, as três mais chatinhas. que, às vezes, a gente dá uma besteira, uma bobeada, e a gente perde ponto. Então, agora, né? Finalmente, trazendo os repertórios para vocês. Quais são os repertórios que, geralmente, o pessoal sempre usa, e eu acho, assim, eles muito fáceis de encaixar na redação. O primeiro é a Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Por que que ela é muito fácil de colocar na introdução? Porque, assim, na sua introdução, geralmente você vai introduzir, logicamente, o tema e falar, porque ele é um problema, né? E, assim, contextualizar esse problema. E aí, o que acontece? A Constituição Federal, de 1988, ela trouxe para o Brasil uma penca de direitos, né? Estabelecer um monte de coisa que a gente, como cidadão brasileiro, tem direito a usufruir, né? Só que, na prática, quem sabe que esses direitos, muitas vezes, eles não são usufruídos, né? Eles não funcionam, porque se a Constituição fosse seguida, exatamente como ela está, e a gente tiver direito na prática, né? Exatamente tudo, assim, todo mundo tivesse todos aqueles acessos igual a Constituição promete, o Brasil, isso é uma coisa muito linda, mas a gente sabe que não é. Então, por isso que é muito fácil usar a Constituição. Porque, se eu coloquei, ah, a Constituição de 1988 segura a todos os cidadãos brasileiros, a todos os indivíduos, tal coisa. Aí você fala, assim, que na prática não é assim. Que depois você fecha falando que é por conta disso que você tem que analisar tal problema. Gente, é muito fácil usar a Constituição. Eu acho, assim, que todos os temas possíveis dá pra encaixar a Constituição. Então, assim, eu super recomendo pra vocês estudar o que a Constituição Federal de 1988 garante ao cidadão brasileiro, porque eu tenho certeza que você sabendo do que ela garante, você consegue colocar em todos os temas. Ou pelo menos 95% deles. Então, aqui eu trouxe um exemplo pra vocês de uma redação nota mil de 2019, que ela fala sobre a democratização do acesso ao cinema, né, que foi o tema daquele ano. Então, aqui, né, a pessoa colocou. A Constituição Brasileira de 1978 assegura todos os indivíduos amplo acesso aos bens culturais do país. Então, o que a Constituição fala? Que os cidadãos têm direito a ter acesso aos bens culturais, né, aos, vamos dizer assim, aos lugares, né, que oferecem pra você ter acesso à cultura, né, ter lazer, enfim. Só que ele fala, né, No entanto, contudo, né, na prática, tal garantia é deturpada, ou seja, não acontece, visto que o contato com a cultura por meio dos cinemas não se encontra efetivado na sociedade nacional. Esse cenário nefasto ocorre não só em razão do deficitário incentivo à valorização da cultura nas escolas, mas também devido à excessiva mercantilização da cultura. Logo, faz-se imperiosa análise dessa conjuntura com o intuito de mitigar os entraves para a consolidação dos direitos constitucionais. Ou seja, então é que ele começou falando, ah, a Constituição garante que todos tenham acesso aos bens culturais, mas no Brasil isso não acontece, porque, por exemplo, no caso dos cinemas, que é o tema da redação, eu tenho que produzir aqui o tema da redação, esse cenário não é efetivado, e isso acontece por quê? Porque ele já dava spoiler no desenvolvimento dele. Então, primeiro, não tem o incentivo da valorização da cultura nas escolas, e o segundo é que a gente tem uma mercantilização excessiva da cultura. Então, provavelmente, nos prédios de desenvolvimento ele vai falar sobre a valorização, né, e a desvalorização da cultura, né, nas escolas que isso não é tratado e devia ser tratado, e no outro parágrafo é excessiva a mercantilização da cultura, né, que ela é vista muito como um produto, ela vai ser apreciada, enfim. E aí, por isso, né, ele já fecha falando que é importante, né, que seja feita a análise desse problema, dessa conjuntura, com a intenção, né, o intuito de mitigar, ou seja, diminuir um pouco esse problema, deixar ele menorzinho, e, enfim, né, que os direitos constitucionais, enfim, sejam consolidados, empregados na prática, coisa que não está acontecendo. Gente, assim, é muito comum, você vai cansar, se você ler redação lá também, você vai cansar de ver redação assim, redação acima de 900, é muito comum, é tipo, extremamente clichê, mas dá certo é utilizar a constituição. E se der branco em você, pensa como que a constituição defenderia naquele tema, sabe, sempre dá para encaixar. Revolução técnico-científico-informacional, né, que é, eu acho assim, que é bem legal para usar quando tem temas relacionados à tecnologia, né, por exemplo, teve cinema, e depois teve questão dos dados na internet, eu acho que eram, né, teve dois temas, assim, que dava para usar a revolução técnico-científico-informacional, porque é tema, assim, relacionado um pouco mais à tecnologia, eu acho que é super válido. Então, como, ou também sobre a mudança, né, no tipo de relacionamento entre as pessoas, enfim, algo assim, algo assim, puxando um pouquinho mais para a modernidade, né, eu acho que é super válido. Então, por exemplo, aqui, na redação 1000, né, de 2018, porque o tema era manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet, foi utilizada a revolução técnico-científico-informacional, né, que é quando começou a mudar no setor da informática, evoluir, os aparelhos de comunicação, enfim, isso mudou toda a vida das pessoas, né, e também mudou o comportamento delas, a maneira de se relacionar com outras pessoas, então é super legal, assim, já vi gente apostando em temas sobre relacionamento, vi um cursinho apostando sobre relacionamento em aplicativo, sabe, como que isso influencia a percepção das pessoas, enfim, teve essa questão também dos algoritmos, né, tudo isso tem a ver com a revolução técnico-científico-informacional, então qualquer termo sobre tecnologia, aposto isso daqui que dá certo também, então aqui, a revolução técnico-científico-informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações, embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários, em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia, tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Então, o que acontece? Geralmente, como que usam a revolução técnico-científico-informacional? Geralmente, aqui a gente cita os benefícios que ela trouxe, e aí a gente já vem aqui contradizendo, falando que apesar desses benefícios da praticidade, que tudo surgiu por conta dessa revolução, isso trouxe também consequências ruins. Nesse caso aqui, é falado a questão das redes sociais, que a gente teve uma invasão da privacidade dos usuários, e, enfim, agora eles estão tendo seus dados totalmente controlados por essa tecnologia toda que surgiu, e por isso que isso é o que deve ser combatido, analisado aqui no Brasil. Revolução industrial. Não vejo tanta gente usando assim, mas eu gosto muito de revolução industrial quando a gente fala sobre direitos trabalhistas, porque eu acho que a partir da revolução industrial que a gente começou a falar um pouco mais sobre direitos trabalhistas, que teve a começar a exploração do trabalho. Então, assim, eu acho que é muito legal. Também dá para falar também sobre a... a evolução tecnológica, né, que também dá para encaixar igual a revolução científica, técnico-científico-informacional, que eu já falei. Dá para encaixar igual, assim, nessa questão de tecnologia, igual que eu estou trazendo aqui para vocês. mas eu acho super legal também para encaixar com direitos trabalhistas. Faz... Acho que desde o ano passado, eu vi vários vestibulares da Unesp, desculpa, né, Albert Einstein, Santa Casa, eu acho... Não vou lembrar quais que eu vi, assim, falando muito sobre uberização do trabalho. O pessoal estava postando bastante que isso poderia cair no Enem também, né. E que, assim, é a questão, tipo assim, dos trabalhadores trabalharem na internet e por aplicativos e não terem seus direitos efetuados, sobre a questão dos empregados domésticos, né. Que, às vezes, não tem... não são contratadas ali na carteira, não têm direitos e trabalham sem ter direitos. Eu acho que a revolução industrial pode ligar com isso. Para falar que, né, que desde aquela época, assim, já tem uma exploração e que isso perpetuou até o dia de hoje, é bem legal. Mas, enfim, né, eu trouxe aqui para vocês, falando sobre, então, a questão da tecnologia, porque a gente sabe, né, que depois da terceira revolução industrial, a gente teve, né, a expansão dos meios de comunicação. Então, bem, então, se não lembra da revolução técnico-científico-informacional, você pode citar a revolução industrial. Então, vamos lá. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização. Com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilita a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Ai, desculpa, vou colocar o meu tipo para carregar o momento. Continuando, então. O mundo conheceu novos equipamentos ao longo do processo de industrialização, com destaque para os descobrimentos da terceira revolução industrial, que possibilitou a expansão dos meios de comunicação e controle de dados em inúmeros países. Entretanto, as ferramentas recém-descobertas foram utilizadas de forma inadequada, como, por exemplo, durante a Era Vargas. Com efeito, a mal utilização destas tecnologias contribui com a manipulação comportamental dos usuários, que se desenvolve devido não só à falta de informação popular, como também à negligência governamental. Então, aqui, ela colocou, né, igual eu tinha de falar no outro, da Revolução Técnico-Científico. Coloca aqui, né, ai, a Revolução trouxe muitas coisas boas, ai, mas teve consequências ruins, sabe, e aí é por isso que a gente tem que analisar esse problema, puxando já aqui para o tema. Então, é basicamente isso. Declaração dos Direitos Humanos da ONU, ela é muito clichê também, e dá para usar exatamente igual à Constituição Cidadã de 1988. Você basicamente fala, né, que na Declaração de Direitos Humanos da ONU, está dizendo que todo ser humano tem direito a isso, só que na prática isso não acontece, por isso isso é um problema, sabe, então, dando aqui um exemplo da redação de 2017, o tema era desafios para a formação educacional de surdos, né. Aqui, então, colocou, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual segura, em plano internacional, a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da exonção, ou seja, que todos os direitos aconteçam, né, de maneira igual, todo mundo tem os mesmos direitos, no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Consequentemente, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam essa problemática. Gente, um parágrafo super simples, muito simples e muito bem feito, e é uma redação nota mil. Então, você pode ver, assim, que você não precisa ter todas aquelas firulas em introdução para ser um parágrafo top. E também, assim, você pode usar um repartório super clichê sendo bem utilizado aqui, né? Você fala que lá na ONU, na Declaração de Direitos do Mundo da ONU, isso é garantido. Que as pessoas, por exemplo, sejam respeitadas, que as pessoas tenham igualdade ao acesso aos direitos. Então, assim, é muito legal falar sobre minoria, sabe? Que, tipo, como cai, já que é um neném racismo, mulheres, tolerância religiosa, que é também questão dos surdos. Se o pessoal está apostando que pode cair sobre pessoas com deficiência, né? Porque ainda não caiu. Tem gente que fala também sobre síndrome de Down, enfim, alguma coisa, assim, de pessoas, assim, que são minorias ou pessoas, assim, que são marginalizadas pela sociedade. É muito legal citar a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, porque é que fala, né? Que todo mundo tem igualdade, dignidade, igual, todo mundo é igual e tem que ser assim. Dando contar a história pra vocês, é depois da Segunda Guerra Mundial por conta do nazismo, né? Porque lá os judeus, né, foram massacrados, acho que você já conhece a história, né, do antissemitismo da Segunda Guerra Mundial. E, enfim, depois que o Hitler caiu, isso daqui foi muito importante, né, pra dizer que todo mundo tinha os mesmos direitos. Então, assim, é muito fácil usar isso daqui. É mais ou menos igual a Constituição mesmo, você usa quase do mesmo jeito. Esse daqui também não é clichê, mas eu amo esse repertório, que é a vinda da Família Real para o Brasil em 1808. Por que que eu gosto desse... desse repertório? Porque, assim, gente, quando veio a Família Real para o Brasil, foi aí que tudo começou a mudar. E que aqui, né, lá, primeiro começou no Nordeste, depois aqui no Sudeste do país, que a gente começou a ter... criar mais infraestrutura. E tudo isso foi criado de infraestrutura para a gente receber a Família Real, né? Tanto que eu lembro que eu tive 960 na redação do Enem, em 2019, usando a Família Real, falando que quando ela veio para o Brasil, que a gente começou a criar o cinema, tipo assim, não os cinemas, mas os lugares, assim, culturais, enfim. Só que acontece, como a Família Real influenciou tudo isso, não só a construção de novos lugares, que teve museu, teatro, essas coisas assim, sabe, bibliotecas, tudo mais, jardins também, para receber. Também foi trazido com mais força a cultura europeia para o Brasil, né? Então, às vezes, assim, alguns preconceitos, né, que vieram com a Europa se fortaleceram nessa época, né? E, assim, eles lançaram modos também na época, tipo, eu lembro que eles, as mulheres vieram com lenço na cabeça por conta dos ataques de piolho que tinha no navio, e aí todo mundo no Brasil achou que era modos, ah, queria usar também. Então, muita gente queria copiar a Família Real, porque a Família Real tem todo aquele status, né, social, e aí mudou muita coisa no Brasil. Então, assim, eu acho muito legal citar. Então, assim, nesse caso que eu trouxe um exemplo que eu usei para fazer uma redação de preconceito linguístico. Mas, assim, dá para usar também, por exemplo, igual eu falei, né, na questão de cinema, na questão de acesso à cultura, enfim, é legal vocês estudarem o que mudou depois que a Família Real veio para o Brasil, porque eu acho, assim, muito bacana para estudar em redação. É, em 1808, com a chegada da Família Real no Brasil, o modo de vida europeu foi amplamente difundido na sociedade brasileira como um modelo que era correto e culto. Então, o que eu falei? É isso. Chegou que a Família Real no Brasil foi difundido todo o estilo de vida europeia com mais força. Detalhe, já era, mas agora veio com muito mais força. E também, né, teve a chegada daqui tudo aquelas coisas para receber eles. Então, isso influencia muito a vida do pessoal que morava onde foi recebida a Família Real. Sob esse viés, a vinda dos colonizadores deixou um legado não apenas pela difusão da cultura e da moda europeia, mas também na língua falada no país. Assim, emerge a pauta do preconceito linguístico que, restringindo o direito de fala de milhares de brasileiros, é perpetuado pela ação da mídia e pela incompreensão das variantes linguísticas no Brasil. Então, aqui eu tinha colocado, né, que a Família Real veio para o Brasil, mudou muita coisa, né, e principalmente ditando, né, o que que é correto, o que que era culto na época, e isso se perpetuou, não só pela questão da cultura e da moda que eles trouxeram na época, mas também na questão da língua, porque eles trouxeram, né, como que seria o português correto, né, a língua padrão, né, a norma culta da língua portuguesa, e aí se você é uma pessoa que já tem regionalismos, né, que é mais caipira, por assim dizer, se você não segue essa norma culta, ou se você não tem um conhecimento tão vasto, assim, da língua, comete erros na sua fala, erros, né, por assim dizer, enfim, desvios da norma padrão, enquanto você fala, você não é considerado culto, e aí tem todo aquele preconceito linguístico que não faz sentido, mas, né, tá aí um porquê o porquê das origens, então, assim, é muito legal, eu amo vindo da filme real no Brasil, acho muito bacana. Outro que eu gosto muito, eu fiquei muito pensando se eu trazer isso daqui ou não pra vocês, mas eu vou trazer como conselho pra vocês lerem, se vocês puderem, é, caça em PDF Piratex aí, porque ninguém merece ficar comprando livro, mas se você tiver dinheiro pra comprar livro, compra também, esse livro é sensacional, que chama De Virar pro Mundo Novo, talvez tenha na biblioteca da escola de vocês, porque é um livro, assim, muito clássico, então também procurem na biblioteca de vocês, se vocês puderem, PDF no Piratex sempre vai ter desse livro, porque ele é muito famoso, e, enfim, é um livro muito bom, recomendo a leitura. E, sim, eu acho que ele dá pra citar em tudo, quase, sabe, dá pra usar no, na questão das drogas, é, na falta, assim, de relacionamento entre as pessoas, sabe, desse relacionamento estarem ficando igual, né, mas, assim, frios, as pessoas não estarem, assim, considerando tantas outras, dá pra usar também, por exemplo, aqui no preconceito, né, com minorias, enfim, dá pra usar em todos os temas. Eu ia ler com vocês esse perágrafo, mas eu acho que não vou ler, porque a aula tá ficando um pouco longa já, e todo mundo vai, provavelmente, me assistir essa aula já gravada, então eu não quero estender muito, mas eu assisti um print e não vou lido nesse perágrafo. Eu acredito que a maioria de vocês não devem ter lido esse livro, porque muita pouca gente lê ele, assim, no médio, mas, assim, é muito legal, então, assim, leiam ele, depois leiam esse parágrafo, pra fazer muito sentido pra vocês. Mas se eu falar agora, eu preciso ficar meio boiando, tipo, nossa, mas eu nunca li esse livro, eu não prefiro nada. Outro repertório que eu gosto bastante é a Lei Áurea. Esse daqui também é bem cliché de história, né, que a gente aprende que teve uma lei em 1888 que aboliu a escravidão no Brasil, foi assinada pela Princesa Isabel, enfim, acho que se você não lembra exatamente, deve ter uma leve lembrança de ter estudado isso na escola, porque, assim, é algo que as pessoas falam muito, né, e no ensino médio a gente vê isso e revê isso com muita frequência. Então, é um repertório muito legal quando a gente fala sobre racismo, sabe, qualquer coisa que envolva a população negra, a falta de inserção dela na sociedade, a gente pode citar a Lei Áurea, porque acontece, essa lei aboliu a escravidão, mas ela não se preocupou com inserir, né, os escravos, os negros recém-libertos na sociedade. Então, o que aconteceu, a gente perpetuou um legado em que negros eram marginalizados e isso, infelizmente, se estende até o dia de hoje, né, lógico, com uma menor gravidade do que na época, mas o legado permaneceu, apesar de passagem de quase 200 anos. Então, assim, é bem triste, né, então assim, é muito legal esse portório pra citar. Um exemplo que eu citei, né, caiu pra mim no Oba Charstein nos meus anos de vestibulares, eu quase gabaritei na redação, eu errei em gramática, eu perdi ponto por gramática, foi sobre o legado da escravidão no trabalho doméstico no Brasil. Super dá pra citar a Lei Áurea. Então assim, qualquer coisa que envolva a população negra no Brasil, escravidão, coisa assim, cita a Lei Áurea, é muito fácil. Então, vamos lá. Esse daqui eu peguei uma redação nota mil no Sétimo Ado Imagine, que traz várias redações, né, e aí eu termo da escravidão contemporânea e esses efeitos no Brasil. Escravidão contemporânea que geralmente eles estão falando sobre exploração do trabalho, né, é um termo que está sendo muito falado ultimamente. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão em seu território por meio da ascensão da lei, da sanção da Lei Áurea em 1808. Contudo, mesmo após 130 anos, essa mácula continua presente, sendo reflexo da negligência de um estado deficitário e ineficiente na corrupção do ato. O trabalho escravo moderno consiste na submissão do trabalhador a jornadas exaustivas, condições degradantes e trabalhos forçados. Essas condições são mais frequentes no ambiente rural, segundo o Ministério do Trabalho. Foram resgatados mais de 33.392 trabalhados em situação análoga à escravidão. Isso se deve ao grande território brasileiro que dificulta a fiscalização em ambientes distantes dos grandes centros urbanos, desse modo favorecendo a exploração de mão de obra barata por parte dos agropeutores que omitem os direitos dos subordinados visando a maximização dos lucros. Então, o que que, né, assim, é um parágrafo bem extenso para falar a verdade. Não daria um outro vídeo, tá? Mas, assim, eu peguei do site, então a gente perdoa, né? Mas, assim, como que a pessoa trouxe, né? Ela é a primeira que trouxe, né, que teve a sanção da Lei Áurea em 1888, só que mesmo após 130 anos, né, ela continua sendo, trazendo repercussões nos dias atuais, né? E por quê, né? Acho que falta citar isso aqui porque não teve a inclusão dos negros na cidade. simplesmente eles foram libertos, mas aí eles não tinham como arranjar emprego, não tinham como se inserir na sociedade, eles ainda eram meio que considerados escravos, só que agora eles não foram libertos, tanto que muitos continuaram trabalhando como os escravos, mesmo depois de serem libertos, porque eles não tinham para onde ir, né? Então, isso é muito importante de colocar quando vocês estiverem colocando sobre Lei Áurea. e aí contextualizou sobre o que é o trabalho escravo moderno, então, por que isso é análogo à escravidão por conta da inúmeral exploração que isso acontece e, né, colocou também por que isso acontece, por conta do grande, né, extensão territorial do país, que dificulta a fiscalização e também porque tem muitos proprietários de terras e, enfim, também de indústrias e outros conglomerados que querem que tenham uma mão de obra barata e para eles é muito interessante porque são pessoas que se submetam a essa exploração. Terminei, então, os repertórios, galera, e aqui eu queria trazer para vocês, eu já dei a minha última aula, vou dar de novo essa recomendação maravilhosa, que é para vocês darem uma olhada na redação de nota mil da pochila de redação de nota mil do Lucas Felpi porque lá vocês vão ver vários repertórios e vocês podem se inspirar, além dos que eu trouxe aqui para a introdução. Ler a redação nota mil é sempre uma coisa bacana porque você vai ver vários repertórios legais para você utilizar e você pode pesquisar sobre eles se vocês acharem interessante e também ele tem um quadro no Instagram dele muito legal que se chama Redação Pop que ele pega temas moderninhos tipo Enio e Fani Euforia Coringa os filmes da Marvel e transforma em introduções para suas redações sabe então é muito legal porque assim a gente tira essa ideia de que repertório para redação tem que ser filósofo sociólogo repertório histórico é bem bacana então aqui eu deixei para vocês o Instagram dele e o site que tem as apostilas aqui eu também trouxe para vocês outra recomendação deixei o link aqui depois vocês bate o print e coloca aí no navegador de vocês que assim o Mac ano passado eu acho ou foi retrasado acho que foi ano passado eles lançaram as apostilas de redação né então aqui eles trazem todas as competências que eu trouxe para vocês tipo aqueles prints da grade lá pontua 1, 2, 3, 4, 5 eu tirei de lá e que eles detalham muito bem eles trazem redações de exemplos né que pontuam nas diferentes pontuações pontuou 40 pontuou 0 pontuou 160 pontuou 200 gabaritou pontuou só 120 enfim eles trazem né então é muito legal recomendo super vocês verem para vocês verem também como fazer essa redação se você não está cometendo nenhum erro que esses participantes cometeram e eles explicam porque que os participantes erraram então assim é muito legal é um material sensacional sério deem uma olhada quem não viu né porque muita gente viu na época ficou super animado que saiu mas muita gente também não sabe que saiu então se você é uma pessoa que não sabe ou ainda não viu veja leia muito legal para aprender sobre a redação do Enem e é isso gente muito obrigada pela atenção essa foi a aula de hoje deixei aqui meu e-mail se vocês quiserem me enviar redação dúvida de redação enfim qualquer coisa assim pode me chamar pelo e-mail né eu respondo e é isso tá gente muito obrigado por terem vindo aqui assistir minha aula é isso gente tchau 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 tchau